E aí, YouTube? Eu sou Monique Fonseca, estou em Portugal, na cidade de Lisboa, e hoje eu estou indo fazer o Navegantes, que é o passe do transporte público. Hoje é o último dia do mês, é uma quinta-feira, dia 30, então a gente decidiu fazer hoje para já começar o mês com um passe novo, porque você pede hoje e ele chega amanhã. Então a gente está indo lá na Estação Marquê de Pombal, que é onde a gente vai fazer o nosso passe. Mas fica aqui meu ensinamento, se você vai fazer o Navegantes, chegue cedo, porque chegamos e já não tinha mais senha. Agora são 5 horas da tarde, a gente acabou não indo na Marquês, viemos no Campo Pequeno, Campo Grande, e daí já não tinha mais senhas. E é isso, amanhã a gente tem que voltar, mas tem que voltar mais cedo, né? Aqui é perto da Universidade, então, ó, tem uma mesinha de pingue-pongue ali, tem um pessoal jogando pênis ali. Aqui, ó, olha como esse parque é lindo. Bem gostoso, eu nunca tinha vindo aqui não, viu? Bom dia, YouTube. Hoje já é o dia seguinte, dia 1º de julho, e estamos a caminho da Estação Marquê de Pombal para tentar fazer o nosso passe. São 9h30 da manhã, então decidimos sair bem cedo para dessa vez ter senha. Bem na hora que você chega, você sai da estação, aqui já tem o passe para você fazer, e vai ter um sozinho para você pegar a senha, ó, pedido de LV urgente. Daí você pega a senha, e daí você vai ter que preencher um formulário. E esse é o formulário que você tem que preencher. E olha, bem aqui em frente ao passe tem como fazer a foto, 5 euros na hora. Então já fica dito, gente, já vem com foto tirada, eu tirei nesse quiosque aqui da Kodak, tá? E foi 5 euros cada uma. Na verdade foi 5 euros por pessoa, porque aqui tem 6 fotos. E é o seguinte, ontem eu vim super arrumada, maquiada, maravilhosa. Hoje eu vim só o pó, e bem hoje eu tirei a foto, mas tudo bem, né? E ó, é bem aqui em frente ao passe. Acabei de preencher, e foi um sufoco para preencher, porque precisa de caneta. Aqui não tem caneta. Nós rodamos a estação procurando um lugar para vender caneta e não tinha. Sorte que tinha uma mulher na hora preenchendo aqui, e daí eu pedi emprestado. E ela ficou meio assim, tipo, é, né, né, né? Eu falei, é rápido, daí ela emprestou para mim e para o Gui, nós preenchemos nosso papel. Mas já fica a dica, traz foto 3x4. Se você não tem, procura um lugar mais barato para tirar, porque com certeza vai ser mais barato do que 5 euros. E traz caneta. As senhas até que não estão demorando tanto, tá? Na 90 e nós somos a 115. Então é assim, chega cedo para ter senha, tá? Porque ontem nós chegamos tarde e não tinha. Então chega cedo para ter senha, vem preparado, traz sua foto, traz sua caneta, preenche esse cartão aqui. E esse cartão você pega aqui na hora, você preenche e agora é só aguardar. Olá, são 11h30, fizemos o nosso cartão. E daí, gente, até que não demorou muito desde que a gente chegou, porque nós chegamos cedo e o pessoal que estava pegando a senha agora, tipo, tinha muita senha na frente. Então a dica é chegar cedo. Pagamos 12 euros e como hoje é sexta, vai ficar pronto só segunda-feira. Mas se você faz, tipo, um dia da semana que não seja sexta no caso, fica pronto no dia seguinte. Três dias depois... Bom dia! Hoje é dia 4 de julho, 9h30 da manhã e é dia de buscar o passe. Eu não sei se eu falei para vocês, mas na sexta-feira nós pagamos 12 euros, que 12 euros é quanto custa para fazer o cartão. E daí 40 euros, que é o que você paga por mês. Então até agora nós só pagamos 12 e estamos indo buscar porque ela deu o papelzinho para a gente e falou, fica pronto segunda-feira depois das 9h30. Então estamos indo lá na Marquês buscar o nosso cartão. Estamos aqui já aguardando. Não tinha muita gente, desde que a gente pegou a nossa senha tinha umas 4 pessoas na frente, porém, na minha vez, ela tirou uma pausa. Catou um maço de cigarro e saiu. Então estou aqui esperando, né? E daí, ó, para retirar é o levantamento. Porque aqui em Portugal, retirar é levantar. Então estou esperando a minha vez, estou esperando a senhorita voltar. Então, esse aqui é o meu cartão navegantes. Antigamente ele era um cartão verde, então ainda na rua você vê algumas pessoas com cartão verde. A partir de abril eles mudaram para esse cartãozinho aqui, que é preto e amarelo. E daí ele tem o chipzinho aqui, que você passa na catraca, passa no ônibus, passa no barco, passa no trem, você passa em todo lugar. E ele é válido. Atrás tem a sua foto. A minha quase não dá para enxergar, porque eu sou muito branca. Mas essa é aquela foto que nós tiramos lá na Kodak, que fica bem aqui atrás do cartão, junto com o meu nome. E aqui a data de renovação, que vai ser em 2026. Então, você paga 12 euros para fazer o cartão. E você paga 40 euros por mês para utilizar. No caso, eu utilizo o navegantes metropolitano, que é o que é 40 euros, que é válido por todo o estado. Então, no estado inteiro, eu posso ir de uma cidade para outra, que eu vou pagar o mesmo valor por mês, que é 40 euros. Então, eu ando ilimitado e não pago nada mais por isso. Também tem o navegantes que ele é regional. Tipo, por exemplo, você vai andar só em Amadora. E daí você paga 30 euros por mês. E daí ele é válido só por aquela região. No caso, esse de 40 euros é aquele que é válido pelo estado inteiro. Então, eu acho que super compensa. Então, ó, se você vai fazer seu navegantes, não esquece. O navegantes, ele fica pronto em 10 dias úteis, a não ser que você vá na estação do Campo Grande ou na estação da Marquês de Pombal. E daí ele fica pronto no dia seguinte, que é o navegantes urgente. Não esquece de levar a caneta, não esquece de levar uma foto. E chegue cedo para que você não fique sem senha. Fora isso, gente, não tem mais segredo. Eu acho que o navegante super compensa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, compartilha com algum amigo que está pensando em vir para Portugal. Lembrando, tá, gente? Isso aqui é o caso de Lisboa. Eu não sei sobre outras cidades, sobre o Porto, sobre Braga. Sei que lá tem metrô, tem transporte público. Mas eu não sei como funciona esse cartão, se tem ou não, daí eu não vou saber. Isso é só sobre Lisboa mesmo. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.